1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 O apóstolo Pedro disse assim Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro Para que por meio dele, cresçam para a salvação Para que por meio dele, cresçam para a salvação Agora que provaram que o Senhor é bom À medida que se aproximam dele, a pedra viva Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus E preciosa para ele Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas Na edificação de uma casa espiritual Para serem sacerdócio santo Oferecendo sacrifícios espirituais Aceitáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Até aqui a leitura Amém Irmãos Eu creio que todos nós Desejamos crescer O normal O normal do ser humano É desejar crescer Em alguma área da vida Ser Uma pessoa melhor Ser Melhor pai Melhor mãe Melhor filho Ou filha Ser um melhor amigo Amiga Ser melhor profissional Ser um melhor Cidadão Todos nós Queridos Temos um desejo De crescer na vida Temos Ambição De crescer na vida Porque queridos Quem não quer crescer Tem algo errado Ou Já morreu Ou então está doente Doente da alma E olha Meus irmãos Não há nada mais Horrível Não há nada mais Devastador Do que A falta de crescimento É horrível Não é gente Aquela sensação De que Parece que a gente está Ficando para trás As coisas estão avançando Crescendo E parece Que a gente tem uma sensação De que estamos indo para trás Não sei se em algum momento Da sua vida Você já teve essa sensação De que em vez De dar dois passos Para frente Você está dando dois passos Para trás Isso produz Uma enorme tristeza Na gente Uma inquietação Uma preocupação Isso é horrível Isso adoece a gente Agora Pensando no crescimento Eu Eu penso em duas áreas Dois aspectos Um aspecto da vida humana E um aspecto espiritual No aspecto da vida humana Existem Casais Por exemplo Que estão juntos Há muitos anos E ainda parece Que tem as mesmas crises Que eles tinham Na adolescência Ou quando começaram A namorar Não superaram Eles mostram E demonstram Que a relação Que eles têm Essa relação conjugal É uma relação ainda Infantil É uma relação Imatura Há pessoas Que trabalham Por exemplo Muitos anos Numa mesma empresa E nunca crescem Elas se mantêm Iguais A quando começaram A trabalhar Não crescem Há homens Mais velhos Idosos Por exemplo Frequentando Ambientes De adolescentes E com uma linguagem De adolescente Não cresceu Há mulheres Mães Que se vestem Como as suas filhas Adolescentes E pior Ainda competem Com a filha Competem roupa Moda Estética E até pior Compete o namorado Não é isso Que às vezes A gente vê por aí Sim ou não queridos? É É o que a gente Vê por aí Enfim Tem muita gente Que Que não amadureceu Que não passou Pelos processos De amadurecimento Tem muita gente assim No aspecto espiritual Falei do aspecto Da vida humana Mas no aspecto espiritual Existem muitas pessoas Que se converteram Mas parece que está passando Os anos 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 Dentro da igreja E não crescem Continuam as mesmas pessoas Com as mesmas bobeirinhas Mesmos mimimis Mesmas conversinhas As mesmas meninices As mesmas inconstâncias Não cresceram É gente que até conhece Um pouco de Bíblia Conhece Mas o tempo passou E essas pessoas Elas não amadureceram Elas não cresceram espiritualmente É interessante Nesse texto que a gente leu Meus irmãos Nos versículos que nós lemos Pedro aqui Está nos dando alguns caminhos Para o nosso crescimento Quantos aqui querem crescer E amadurecer na vida? Você deseja isso? O apóstolo Pedro Ele aponta Alguns caminhos importantes Para esse crescimento Para esse amadurecimento Mas No capítulo 1 Que nós não lemos aqui Depois você pode ler Com mais calma Na sua casa Pedro está falando Sobre os processos De como é que a gente Pode ter uma vida plena De como é que a gente Pode ter uma vida feliz Uma vida completa Uma vida abundante Que Cristo tem para dar E aí No capítulo 2 Pedro aqui Partindo do pressuposto Que nós Abraçamos Esta vida Que Cristo Oferece Esta vida abundante Pedro Em outras palavras Ele está dizendo Eu queria falar com vocês Nesta noite Vamos lá Mais uma vez irmãos Despojar Desejar Se achegar Essas três coisas Ele aponta E nós vamos meditar O primeiro aspecto Que Pedro aponta Está lá no versículo 1 Ele fala sobre Despojar Olha o que diz O versículo 1 Pedro está dizendo o seguinte Portanto Livrem-se De todo o que irmãos? Vamos lá Vamos ler juntos Você pode ler comigo? Livrem-se do que? Toda maldade Que mais? Vocês tem Bíblia aí irmãos? Quem tem Bíblia aí Diga amém por favor Porque eu estou pensando Cadê a Bíblia? Está aberta aí ou não? Olha está no smartphone Abre a Bíblia Vamos lá Vamos ler Está na tela Para ajudar quem não trouxe Bíblia Vamos lá Livrem-se pois De toda maldade Que mais? De todo engano Hipocrisia Inveja E toda espécie De maledicência Agora veja bem Antes da gente falar um pouquinho sobre isso Sobre esses pontos aqui interessantes Que Pedro aponta Qual que é a ideia que você tem a respeito de crescimento? De maturidade De crescimento Qual que é a ideia que você tem? Sabe nós queridos Nós pensamos que crescimento é sempre o novo Nós pensamos que crescimento É sempre o aprendizado de coisas novas Essa é a ideia que nós temos Mas eu tenho entendido que Crescer não consiste Em apenas a gente acumular o novo Acumular novas experiências Crescer também é Um processo de nos despojar Em outras palavras Crescer Crescer é também um processo de Retirar 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 o lixo Que foi acrescentado na nossa vida E que se acumulou Ao longo Da nossa caminhada E é isso que Pedro está falando E aí Pedro faz uma lista Que a gente viu aqui Nós repetimos Pedro aponta uma lista Uma pequena lista Do que é que nós precisamos Despojar Retirar da nossa vida E aí Ele falou sobre cinco coisas Ele falou sobre Maldade Engano Hipocrisia Inveja E maledicência Vamos pensar Sobre essas coisas Olha só Maldade O que é maldade Maldade Olha gente Ninguém faz a maldade Só pela maldade Não A pessoa que Faz a maldade Ela está buscando Com a maldade Um atalho Para chegar A algum objetivo O que é A maldade 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 É a prática De um ato Em que Outra pessoa Ela é prejudicada De forma consciente Isso é Maldade Quando é que eu tenho Maldade No meu coração E hoje É Santa Ceia A Bíblia diz Examine-se Pois o homem A si mesmo É tempo da gente examinar O nosso coração Quando é que a gente Tem maldade No nosso coração Quando é que eu tenho Ronaldo Maldade No meu coração É quando eu fico Inclinado Para com o sucesso E prosperidade Do outro E essa minha Inclinação Meus irmãos Ela gera maldade No meu coração E aí então Eu começo a tramar Contra o meu próximo E Pedro está dizendo o seguinte Olha Se vocês querem crescer Vocês precisam Tirar a maldade Da vida de vocês Eu não vi nenhum Glória a Deus Só um Obrigado irmãozinho Que deu glória a Deus aí Deus te abençoe Viu querido Pedro fala De um outro aspecto aqui Ele aponta Um outro problema analista Que é O Engano O que é um engano gente? O engano é quando Eu uso de meios falsos E justificativas Para chegar A minha vontade Gente Ninguém é mentiroso Ninguém usa de meias verdades A toa De graça Não A pessoa que engana É porque ela já tem Um projeto em mente E ela acha Que com esse engano Ela tem um atalho Para chegar nesse projeto E Pedro aqui Está dizendo o seguinte Que se nós quisermos Crescer Nós precisamos Tirar o engano Da nossa vida Outra coisa que Pedro fala É sobre a hipocrisia Sobre o que? Olha a listinha Que ele está dando Maldade Engano E agora hipocrisia O que é hipocrisia? Hipocrisia é a arte De exigir dos outros Aquilo que a gente Não pratica E o pior Nem está disposto A praticar Ô Jesus Livra-nos disso Hipocrisia é quando Eu estou errando Em alguma área Da minha vida E eu não quero mudar Eu não tenho que mudar nada Vai ficar assim Ponto final Vai ficar desse jeito E aí eu começo A usar uma máscara E esse é o risco Que todos nós aqui Corremos, irmãos Todos nós E sabe, queridos O problema da máscara É que o nosso rosto Começa a se adaptar A máscara E não o contrário E Pedro está dizendo Aqui, queridos Que se nós quisermos Crescer Nós precisamos Tirar a hipocrisia Da nossa vida Amém? Olha outro Outra coisa Que ele coloca na lista O que é, irmãos? É a inveja O que é inveja Eu vi uma definição Que eu achei interessante Inveja É a tristeza Diante do bem Do talento Da idade Do poder Ou do sucesso Do outro Isso é inveja Inveja É quando eu estou Insatisfeito comigo Com aquilo que eu tenho E com aquilo que eu sou E ao invés de eu mudar Eu começo a cobiçar O que os outros têm Isso é inveja E o problema do invejoso É que ele nunca se satisfaz Sabe por quê, meus queridos? Porque o problema não é Não é o que o outro tem O problema é É a própria insatisfação Que o invejoso tem E Pedro está dizendo o seguinte Ele está dizendo assim Se vocês querem crescer Vocês precisam tirar A inveja da vida de vocês O que mais que Pedro fala Nessa lista? Ele fala sobre A maledicência O famoso Linguarudo Gente que fala demais É o falso testemunho Maledicência É quando eu uso A minha língua Para destruir alguém E sempre acreditando No seguinte Que quando eu faço isso Eu estou prosperando Quando eu destruo alguém Então eu estou me dando bem Estou prosperando E queridos Nós não podemos pensar assim Que destruindo os outros Com aquilo que nós falamos Nós iremos ser felizes E prósperos Porque ninguém é feliz Fazendo isso Destruindo o outro Ninguém é feliz E Pedro aqui está dizendo Que se nós quisermos Crescer Nós precisamos Tirar A maledicência Da nossa vida Cinco coisas Mas perceba o seguinte Meus irmãos Que quando Pedro Falou do processo De tirar De nos despojar Daquilo que não é bom Da nossa vida Perceba que ele faz aqui Uma lista E olha meus irmãos Isso acontece por quê? Porque todos nós Temos falhas na vida E todos nós Precisamos tirar Alguma coisa Alguma coisa Da nossa vida E mudar a nossa atitude Todos nós Sem exceção Porque nós temos Uma grande tendência Meus irmãos De achar que aquilo Que está sendo falado Não é para nós Nossa Nossa A inveja Já conheço Quem é invejoso Ah se aquela irmã Estivesse aqui Para ouvir isso Ela A maledicência Nossa eu conheço Fulano Ela que tinha que estar Aqui para ouvir Interessante isso Não meu irmão Minha irmã Se Deus Se você está aqui E não a outra pessoa É porque Deus Quer falar com você Ele quer transformar A sua vida É você Sou eu Somos nós Que precisamos ouvir Esta palavra Nesta noite E sermos transformados Você quer ser transformado? Você sabe que todos nós Temos uma Uma maior fragilidade Em alguma área Da nossa vida E Pedro aqui Está dizendo o seguinte Se nós quisermos crescer Nós precisamos trabalhar Nessas áreas Nesses pontos mais fracos Da nossa vida Nós precisamos Irmãos É tempo Já dois textos Para vocês Texto de Efésios O apóstolo Paulo Lá em Efésios 4.22 Vamos ler comigo na tela Todos juntos queridos Que quanto ao trato passado Vos despojeis Do velho homem Que se corrompe Pelas concupiscências Do engano E vos renoveis No espírito Da vossa mente E vos revistais Do que irmãos Do novo homem Que segundo Deus É criado em verdadeira Justiça E santidade Romanos Capítulo 6 Versículo 6 Paulo diz Vamos lá juntos Sabendo isto Que o nosso Homem velho Foi com ele Crucificado Para que o corpo Do pecado Seja desfeito Para que não Sirvamos mais Ao pecado Aleluia Mas qual é A sua área Fraca Qual é A sua área Frágil Você já Identificou Você já Identificou Examine-se Pois o homem A si mesmo Qual é a área Da sua vida Que hoje Precisa ser Lapidada Precisa ser Trabalhada Por Deus Permita que o Senhor Nessa noite Nesse tempo Que teremos aqui Administração da ceia Daqui a pouco E o Senhor Fale com você Trabalhe no seu coração Na sua mente Na sua vida Amém Um outro aspecto Para um crescimento Saudável Primeiro eu falei Sobre despojar Segundo aspecto Desejar Desejar Versículo 2 Olha o que é que diz Como crianças Recém-nascidas Desejem De coração O leite espiritual Puro Para que por meio dele Cresçam Para a salvação Então meus irmãos Eu concluo o seguinte Que se nós quisermos Crescer Só há um caminho Desejar De coração Desejem De coração Deseje Desejem Ardentemente E isso que eu estou dizendo Se aplica A todas as áreas Da nossa vida E não apenas No aspecto espiritual Por exemplo Uma pessoa que deseja Aprender um outro idioma Primeira coisa Ela precisa ter Um desejo ardente Não pode ser Algo de qualquer jeito Não pode ser Algo Displicente Não Por exemplo Se alguém quiser Resolver Algum problema De relacionamento Seja em casa Com marido Com esposa Ou com filhos Ou no trabalho Ou com amigos Se você quer resolver Um problema De relacionamento Você não pode ter Uma atitude Displicente Em relação às pessoas Não Senão nunca Você vai conseguir Resolver É necessário Primeiro o que? Desejar Ardentemente Desejar De coração Resolver Os nossos problemas De relacionamento Esse é o primeiro ponto Importante Então Pedro Está dizendo Que se nós quisermos Crescer Amadurecer espiritualmente Nós precisamos Diz aqui Desejar Ardentemente O leite espiritual Puro O que é o leite espiritual Puro? Irmãos O que é o leite espiritual Puro É o alimento De Deus É o alimento De Deus Jesus certa vez Disse lá em Mateus Capítulo 4 Versículo 4 Nem só de pão Viverá o homem Mais do que Irmãos De toda a palavra Que sai Da boca de Deus Então Se nós quisermos Crescer Nós precisamos Nos alimentar É dessa comida Que é a palavra De Deus Que nos dará Um crescimento espiritual É a palavra De Deus Que vai fazer A diferença Alguns vão À igreja Vêm à igreja Participam Dos cultos Gostam Acham bacana Acham tudo legal Visual Poxa Bonito Tá bom Mas eles dizem O seguinte Que ainda Eles não se converteram Porque ainda Eles não sentiram nada Eu não senti ainda Ele mexe Eu ouço isso Gente dizendo assim Olha Eu gosto Bacana São simpatizantes Com a religião Mas eu não senti nada ainda Deixa eu dizer Uma coisa pra você Enquanto você manter Essa sua atitude Você nunca vai sentir Nada mesmo Fala Deus Sabe por quê? Porque primeiro É necessário Um desejo ardente Por essa experiência O que é necessário Irmãos? Desejo ardente Conta-se Tem uma história interessante De um De um hindu Que era um guru Uma religião lá da Índia Que ele se converteu Ao cristianismo Essa história é interessante Porque certo dia Um dos seus discípulos Perguntou pra ele Como é que você Conseguiu encontrar O verdadeiro Deus? Como você conseguiu? Aí o guru falou assim Vem comigo E eles foram juntos Caminhando Chegaram Perto de um rio Entraram nesse rio Eles mergulharam E o guru Pegou o discípulo E mergulhou A cabeça dele Embaixo d'água Está vendo Jesus aí Irmão? Mergulhou Foi dando tempo E é óbvio Aquele discípulo Começou a ficar desesperado Buscando o ar Ele queria respirar Mas depois de todo aquele momento De sufoco Ele se levantou Ele disse Você é louco? O que você fez comigo? Aí o guru respondeu Pra aquele discípulo Olha Deixa eu dizer uma coisa Pra você Se você buscar a Deus Da mesma intensidade Que você buscou o ar Pra respirar Você o encontrará Você o encontrará E a Bíblia diz Jeremias 29, 13 E buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes Com todo o vosso coração Glória a Deus, queridos Glória a Deus por isso Glória a Deus Busque a Deus Busque a Deus Busque a Deus Com toda a intensidade E você vai Encontrar o Senhor Uma criança Recém-nascida Ela busca ardentemente Pelo peito da mãe Porque ela quer ter o alimento Não é assim? É assim Essa foi inclusive A linguagem Aqui que nós acabamos de ler A linguagem que Pedro Ele usou Pro nosso crescimento espiritual Agora, irmãos Tem muitos que estão acomodados Estão com a vida espiritual Atrasada Parada Parada Estagnada Não cresceram Mas É tempo, meus irmãos De buscarmos ao Senhor Porque Ele vai saciar Toda a nossa fome Aleluia Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto E em qualquer dimensão E em qualquer dimensão da vida Se nós não nos alimentarmos O que vai acontecer com a gente, irmãos? Nós vamos ficar fracos Doentes Não é isso? Nós vamos ficar imaturos A imaturidade Ela surge por falta de alimento Se você não movimentar os músculos O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com os músculos? Vão ficar atrofiados É isso Por isso que eu estou andando de bicicleta Com meus amigos Com o Marcelo aqui de segunda-feira No Comuna Bike Vamos? A gente saiu daqui, ó Da rua Eponina E nós fomos saber aonde? No Pacaembu De bicicleta Quando nós chegamos lá no Pacaembu Nós entramos no estádio Agora, você imagina o que aconteceu Quando eu entrei no estádio Eu fui andando com a bicicleta Profetizando, Senhor Segunda-feira O Corinthians vai chegar nesse estádio, Senhor Eu declaro vitória, Senhor Tudo mal que se levantar contra o meu time Toda perseguição Está mal Pois é Mas se a gente não movimenta músculo A tendência é o quê? Atrofiar Se nós não alimentarmos a nossa moral A nossa consciência vai atrofiar Se você não alimentar o seu emocional A sua capacidade de amar Vai atrofiar Se você não alimentar o seu espírito Com a palavra de Deus Você vai atrofiar na sua vida espiritual Outro aspecto aqui importante Que Pedro ressalta Para o nosso crescimento É que na nossa conversão A gente não se torna perfeito, gente Na nossa conversão A gente entra num caminho da perfeição É diferente E aí Pedro está dizendo aqui no versículo 2 Como crianças recém-nascidas Desejem de coração O leite espiritual puro Para que por meio dele Cresçam para a salvação Para que por meio dele o quê? Cresçam Em outras palavras Pedro está dizendo que Nós vamos crescer como um processo de salvação E uma salvação como um processo de crescimento É isso que ele está dizendo Ele está dizendo em outras palavras Que nós estamos crescendo Para sermos salvos E estamos sendo salvos em crescimento É isso que ele está dizendo Olha gente Outra coisa importante Ninguém cresce Através de uma oração feita pelo pastor Ok? Chega no final do culto Pastor, ora por mim por favor Para que eu cresça Ou então Transfere um são Dá para transferir um são? Eu fico pensando Quem pede isso Às vezes a gente vê Homens de Deus Mulheres de Deus Ungidos E a gente fala Nossa Eu queria ter um são Do fulano Acho que eu vou no final Pedir oração Que ele põe a mão na minha cabeça E ele vai transferir um são Eu fico pensando o seguinte Você está disposto Você que quer essa unção? Você está disposto A pagar o preço Que ele paga Para estar Onde ele está? Está disposto? Porque Irmãos, queridos Nenhum ritual Substitui Aquilo que é processo Não é através de uma oração Que você já cresceu Já se tornou maduro Não, meus irmãos Não é assim Isso é um processo Nós vamos crescendo Isso é passo a passo Isso é dia a dia É um processo E aquilo que diz Filipenses 1,6 E o Deus que começou A boa obra Ele vai aperfeiçoar Até a volta de Cristo Jesus Isso é um processo, gente Então, queridos Cristianismo Não é uma experiência Estática Cristianismo Não é uma experiência Que se acaba Mas o cristianismo É uma experiência Que nos joga Num caminho Que nos lança Numa caminhada Aí você diz assim Mas poxa Que caminhada é essa? É aquela caminhada Meus irmãos Que agora Eu vou amadurecendo De glória em glória Dia a dia Tirando Me despojando De tudo aquilo Que não serve na minha vida E nesse processo Eu vou me alimentando Da palavra Eu vou me alimentando Daquilo que é divino E então Eu vou sendo transformado De glória em glória É dia a dia Até o dia Até aquele dia Que eu serei transformado A imagem de Jesus Porque naquele dia Eu verei Como ele é E então Eu serei Como ele é Glória a Deus Então o processo De crescimento Na linguagem de Pedro Meus queridos irmãos Não é Uma forçação de barra Não é Uma obrigação Mas é uma É uma consequência Quanto mais Nós formos Identificando Na nossa vida Aquilo que não serve Aquilo que está errado Aquilo que está podre E a gente vai lançando Aquilo fora E a gente vai se alimentando Da palavra de Deus E aí Que começa O processo do crescimento E do amadurecimento E até Sem perceber Até o que? Sem perceber Sem notar Você Vai estar crescendo Crescer Meus irmãos Não pode ser uma paranoia Uma loucura Crescer É um processo Aquilo que Que viam de errado Na sua vida Puxa Aquele fulano Fazia tal coisa A sua vida passada Os seus erros Os seus pecados As suas maldades As suas grosserias A sua maledicência O seu engano O pecado Que você cometia Aquilo tudo Que você fazia As pessoas vão começar A perceber o seguinte Teve mudança Tem uma coisa Tem uma coisa Diferente ali Tem uma coisa Diferente na vida Daquela pessoa Porque ele fez Ele cometeu Ele falhou Não, mas tem Mas tem coisa Diferente Deus está fazendo Algo especial Na vida daquela pessoa Glória a Deus Glória a Deus Sabe irmãos Nós precisamos Definitivamente Crer Que Deus também Faz uma obra Na vida Dos nossos irmãos Não é só na nossa vida É na vida Desta pessoa Que está ao seu lado Porque para Deus Todos nós somos especiais E todos nós somos tratados Igualmente no reino dele Não tem o mais especial Não Todos nós O rico O pobre O feio O bonito O corintiano O palmeirense Seja quem for Todos nós somos especiais E o olhar de Deus Para a nossa vida Sempre está Claro, sempre O olhar de Deus O olhar amoroso de Deus Está sempre na nossa direção Amém queridos Quanto mais leite espiritual Puro Que é a palavra Você tomar Mais você vai crescer E mais você vai amadurecer Amém? Por último Se achegar Primeiro qual é? Despojar, desejar E agora? Se achegar Versículo 3 e 4 Cadê? Versículo 3 Aqui Agora que provaram Que o Senhor é bom A medida que se aproximam dele A pedra viva Rejeitada pelos homens Mas escolhida por Deus E preciosa Para ele Queridos Há um segredo aqui Para o crescimento Versículo 3 Agora que provaram Que o Senhor é bom Vamos repetir Essa frase? Vamos lá Agora que provaram Que o Senhor é bom Olha irmão Só podemos chegar a Deus Para crescer Se nós tivermos Experimentado Que Deus é bom Que o Senhor é bom É o achegar-se a Deus Que gera Irmãos Uma experiência Na nossa vida Essa aproximação Porque Deus é bom Quem não conhece A bondade de Deus Não se sente Estimulado A se aproximar De Deus Você sabe que tem Muita gente Dentro da igreja Que tem uma imagem Horrorosa A respeito de Deus Tem gente Tem uma imagem De Deus Um durão O chatão O intolerante O grosso O vingativo Aquele que nós Precisamos convencê-lo Através de sacrifícios De rezas De correntes De promessas Porque senão Ele não vai fazer nada Tem gente Que tem essa imagem Que se relaciona Com Deus assim Que visão horrível A respeito de Deus Mas irmãos A Bíblia Diz que o crescimento Ele vem na nossa vida Ele acontece A medida Em que nós Nos aproximamos De Deus Mas nós só podemos Nos achegar a Deus Nós só podemos Nos aproximar de Deus Se nós entendermos Que Ele é bom Amém? Por que que eu estou dizendo isso? Porque ninguém se aproxima De um grosseiro Ninguém se aproxima De um tirano De um ditador Ninguém Queridos Só se procura Colo Só se procura Ombro De quem tem Amor Para oferecer É verdade ou não Meus irmãos? Então Nós vamos crescer A medida que nós Buscarmos A cada dia mais Esta Esta presença de Deus Isso não é uma Obrigação Não é Não é realizado Com muitas leis Com muitas regras Não é isso Que vai produzir Crescimento Na nossa vida Mas meus irmãos Só conseguiremos Nos aproximar De Deus Se nós Reconhecermos Nesta noite Definitivamente Que Deus É bom Deus é o que? Deus é bom E a Bíblia diz Meus irmãos Que é a bondade Do Senhor Que nos leva Ao arrependimento Diz lá Romanos 2.4 Ou será Que você Despreza As riquezas Da sua bondade De tolerância E paciência Não reconhecendo Que a bondade De Deus O leva Ao arrependimento É a bondade De Deus Irmãos Quanto mais Pertos de Deus Mais a gente Tem vontade De tirar Aquilo que não está Bem na nossa vida Quanto mais você Se aproxima de Deus Mais você tem vontade De tirar coisas Que não agradam a ele Mais Quanto mais você Se aproxima de Deus Mais desejo Você tem De ouvir a voz De Deus E quanto mais Nós vamos tirando As coisas ruins As coisas podres Mais nós vamos Crescendo E nos tornando Pessoas melhores Pessoas maduras Mais nobres Pessoas mais dignas Isto é a vida Isto é a vida A vida A vida meus irmãos Não é a gente Adquirir coisas A vida não é A gente aumentar Os nossos recursos Não Não é isso Vida é Nós crescemos Como pessoas Crescemos Como gente E olha É isso que Deus Quer pra nós Que cresçamos Que amadureçamos E sejamos Homens E mulheres Segundo O coração De Deus Que seja assim Na vida desta igreja Em nome de Jesus Aplausos 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 Aplausos